Quem já pratica exercícios físicos ao longo do ano devem se atentar às altas temperaturas, pois os dias muito quentes exigem cuidados especiais. Antes de praticar qualquer exercício, o personal ressalta a importância de buscar um orientador físico e um nutricionista. É importante não só nessa época do verão, a gente ter uma busca de uma orientação com um educador físico, com um profissional da área, com um nutricionista, porque a própria estação já exige mais cuidados, como alimentação mais balanceada, alimentos mais leves para melhorar a sua digestão. A temperatura mais elevada exige uma melhor hidratação, com reposição de sérgio minerais, porque sua transpiração é muito maior. Roupas mais leves, porque o aumento da temperatura lá fora é normal por causa da estação. Tomar roupas mais pesadas faz com que você transpire mais e você pode ter alguma situação ruim, de enjôos, de desmaio, de tonturas, de náuseas, dores de cabeça. Por isso que tem a importância de você se preparar para essa estação do verão, para você já chegar com resultados. A nutricionista conta que a alimentação tem que estar ajustada ao treino, para que se tenha bons resultados. Com relação a treino e alimentação, eles andam de mão dadas. Tanto que a gente, na nutrição esportiva, a gente tem que ter a necessidade em si de casar muito bem o cardápio, o plano alimentar traçado, para o treino que a pessoa está fazendo. Então, não adianta a gente fazer um treino em relação, prescrito para o profissional de educação física, e ele não tiver um acompanhamento adequado de plano alimentar. Então, é muito difícil hipertrofiar, ter músculo mesmo, as mulheres que querem as pernas nas torneadas, o bumbum na nuca. É muito difícil a gente ter essa probabilidade de acontecer, se o cardápio não estiver ajustado ao treino em si. É bom lembrar da importância de se hidratar nesse verão. A água é vida, né? Então, assim, nenhuma reação metabólica acontece sem a água. Então, a molécula H2O, ela é muito importante para todo o processo metabólico que existe no nosso corpo. Emagrecimento, hipertrofia, tudo que é relacionado ao pão estar, não só físico, mas com relação à estética, cabelo, pele e unha, tudo envolve água. Então, tem que se hidratar mesmo. Eu faço uma corrida regularmente, isso todos os dias, 7 quilômetros. É importante se hidratar, né? Bastante. Eu faço uma hidratação legal, isotônico e tudo mais. É, eu me cujo da seguinte forma, dou essas caminhadas aqui de pelo menos 5 quilômetros por dia e também tenho um acompanhamento de nutricionistas, né? Que eu tenho um plano de saúde e ele me dá sempre, sempre faz esse acompanhamento comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.